Música Pode entrar Que eu deixei a porta aberta Que era pra você entrar Pode sentar Eu parei uns que não tinha Pra você experimentar Me apreta Eu deixo a casa vulnerável Que é pra você entrar e sair Quando bem quiser Me apassará Passe aqui Tomara que queira ficar Mas fique tranquila Pois sei como você é Não quero te prender Então vou a preta Não quero te prender Então vou a preta Não quero te prender Então vou a preta Mas se quiser Voar do meu lado Garanto rasantes Assinado Seu pássaro pardo Pode voltar Que eu deixei a porta aberta Que era pra você retornar Pode se acomodar Preparei uns quitutim Pra você Se deliciar Me apreta Eu deixo a casa vulnerável Que é pra você entrar e sair Quando bem quiser Minha pássara Passe aqui Tomara que queira ficar Mas fique tranquila Pois sei como você é Não posso te prender Então vou a preta Não posso te prender Então vou a preta Não posso te prender Então vou a preta Mas se quiser Ficar ao meu lado Garanto rasantes Assinado Seu pássaro pardo Assinado Seu pássaro pardo Assinado Seu pássaro pardo Assinado Seu pássaro pardo Amor de santo samba Amor de santo samba Tchau, tchau.